Especialistas afirmam que, quando reconhecemos nossos maus hábitos alimentares, nos sentimos fortalecidos e é mais fácil quebrá-los. Quebrar maus hábitos, além de adotar bons, causará efetivamente perda de peso. Mas o ganho será muito maior, pois você terá se adaptado a uma rotina saudável e estará ciente de todos esses hábitos não saudáveis que atraem o peso como um imã. Reunimos alguns hábitos saudáveis que serão eficazes ao tentar perder peso indesejado. Não deixe de assistir até o final do vídeo para obter a dica importante sobre a perda de peso bônus. Número 1. Evite produtos com baixo teor de gordura. Um estudo mostrou que as pessoas que consumiam produtos rotulados como saudáveis os achavam menos recheados e comiam mais para satisfazer seu apetite. Além disso, para substituir as gorduras, esses produtos são preenchidos com carboidratos de baixo desempenho que digerem rapidamente e trazem de volta a sensação de fome rapidamente. Isso significa que você vai comer mais para encher o estômago, resultando em ganho de peso. Pesquisadores descobriram que pessoas que dormem 5 ou menos horas por noite consomem mais de duas vezes mais gordura na barriga do que aquelas que dormem em média de 6 a 8 horas por noite. Não dormir tanto quanto deveria faz com que você sinta fome, mesmo que não esteja. Isso acontece porque a perda de sono afeta a segressão de cortisol, um hormônio que regula o apetite. Número 3. Não beba café com estômago vazio. Você deve ter ouvido as pessoas dizerem que não podem comer nada antes de tomar uma xícara de café, logo após acordarem de manhã. O Dr. Adam Simon diz que, quando o café cai com o estômago vazio, ajuda a produzir ácido que pode danificar o revestimento do estômago e causar indigestão. Além disso, o café faz com que seu corpo se sinta estressado e se apegue à gordura da barriga. Número 4. Não assista a TV ou ouça música enquanto come. A Universidade de Vermont descobriu que pessoas acima do peso que reduziam seu tempo de TV em 50% queimavam 119 calorias adicionais por dia, em média. Outra pesquisa realizada pela Ford Equality and Preferences mostrou que as pessoas que comiam enquanto ouviam música consumiam em quantidades significativamente maiores do que as que comiam em silêncio. Isso é explicado pelo fato de que, quando você mantém sua mente ocupada, impede a de perceber que já comeu o suficiente. Número 5. Não vá ao supermercado enquanto estiver com fome. Ir às compras com estômago vazio só resultará na compra de uma solução rápida para sua fome. A doutora Katrien Zeman aconselha comer algo pequeno e saudável antes de ir ao supermercado. Você também deve trazer uma lista de compras e fazer um esforço para cumpri-la estritamente. Número 6. Pare de beber muito refrigerante. Uma lata comum de 30 gramas tem 140 calorias e 39 gramas de açúcar. Isso significa que, se você beber uma lata de Coca-Cola diariamente, começará a ganhar peso. Um novo estudo conduzido pela Escola de Saúde Pública de Harvard, e pelo Instituto Nacional de Saúde Pública do México, constatou que mulheres que bebiam apenas uma lata de refrigerante açucarado por semana perdiam um quilo a mais do que aquelas que não reduziu a ingestão de refrigerante. O estudo foi realizado em um período de dois anos e as mulheres obesas que participaram viram grandes mudanças em sua figura depois de reduzir o consumo de refrigerantes açucarados. Número 7. Cortar guloseimas após o jantar. A especialista Catlinha diz que muitas pessoas tendem a comer algo logo após o jantar e geralmente é algo doce. Ela sugere começar um novo hábito, onde, em vez de comer algo doce, as pessoas fazem uma xícara de chá, ou bebem água com o gás. Geralmente, as pessoas devem parar de comer qualquer coisa logo após uma refeição, pois todo o açúcar que seu corpo precisa está sendo retirado da sua comida. mais açúcar consumido resultará em ganho de peso. Você está com dificuldade para emagrecer? Se sim, qual está sendo sua maior dificuldade? Exemplo, uma alimentação, sobrepeso, ansiedade, metabolismo lento, falta de ânimo? Deixe aqui nos comentários. Se eu te ajudasse a eliminar 8 kg em até 17 dias, sem passar fome, sem passar horas na academia, seguindo uma dieta, e exercícios focados na queima de gordura em casa tendo um acompanhamento com uma corte de emagrecimento, grupo VIP no Facebook, e grupo VIP no WhatsApp com uma comunidade exclusiva de mulheres motivadas na perda de peso, incluindo desafios para mudanças de hábitos, sorteios, cardápio, onde conseguimos ótimos resultados você aceitaria? Se a resposta for sim, entre no link na descrição do vídeo e participe. Gostou das dicas? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos. Inscreva-se no canal e ative as notificações.